Seja bem-vindo. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Quando o Grupo Corpo estreou com Maria Maria em 1976, Rodrigo Pederneiras estava no palco como bailarino. Dois anos depois, com o espetáculo Cantares, ele iniciava a carreira como coreógrafo da companhia. Em mais de 40 anos, o mineiro de Belo Horizonte foi escrevendo uma trajetória no cenário da dança contemporânea que consagrou uma linguagem própria reconhecida hoje em todo o mundo. Com o Grupo Corpo, além das coreografias, Rodrigo ajudou a construir um modo de trabalho coletivo com uma turma afiada em termos estéticos que partiu do núcleo familiar para incorporar outras parcerias que já atravessam décadas. Além da companhia, da qual é coreógrafo residente, criou peças para o Balé do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, o Balé do Teatro Guaíra e o Balé da Cidade de São Paulo. Fora do país, realizou trabalhos para grupos da Alemanha, Portugal, Suíça, França e Canadá. No mais recente espetáculo, Rodrigo Pederneiras levou ao palco as coreografias Bá, de 1996, e a estreia de Gira. Do barroco alemão ao barroco mineiro. Da religiosidade europeia à espiritualidade africana. Uma dança capaz de unir o mundo. Nada mais bonito, nada mais relevante, nada mais necessário. Mais que uma companhia de dança, o Grupo Corpo se tornou uma referência para a cultura brasileira. Um exemplo de sucesso nos palcos e de competência na gestão de um projeto artístico e social. Para falar sobre dança Brasil e dança brasileira, vamos dar voz ativa ao coreógrafo residente do Grupo Corpo, Rodrigo Pederneiras. Para conversar com o Rodrigo, temos na bancada André de Oliveira, jornalista da edição brasileira do El País. Crítica de dança, Helena Katz. Verônica Pimenta, jornalista da rádio Inconfidência. O jornalista e diretor do Museu de Congonhas, Sérgio Rodrigo Reis. E a bailarina Regina Amaral. A todos, bem-vindos. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Queria começar esse nosso programa num momento em que a arte sofre duros golpes em todo o país, com corte de verbas, com uma certa incompreensão de alguns movimentos políticos que tentam interferir na produção artística. E a dança, uma arte tão genuína brasileira, principalmente a dança que você propõe através do seu trabalho, depende muito do apoio da sociedade e de investimento. Faz 40 anos que vocês fundaram o Grupo Corpo. Eu pergunto, está mais difícil hoje fazer dança, projetos de dança, ou ainda dá para encarar a barra da falta de dinheiro? É, eu acho que está mais difícil. Mas eu sinto um pouco que as coisas começam a querer melhorar. Porque quando chegou essa crise, obviamente as pessoas tiram dinheiro de onde elas colocam. A arte é sempre a primeira a sofrer com isso. Então as empresas não colocam muito dinheiro. Elas se retraíram demais nesse período, mas eu sinto que começam a voltar agora e está dando para, quer dizer, para respirar de novo. Eu acho que a tendência é que melhore. Tá certo. Bom, antes de passar a palavra aqui para os nossos colegas da bancada, mais que um, eu queria trazer a participação de uma pessoa muito importante, que é o bailarino e coreógrafo Rui Moreira, que fez parte do Grupo Corpo, tem feito um intenso trabalho de pesquisa sobre a cultura brasileira. E ele fez uma pergunta para você. Vamos escutar. Uma linguagem brasileira para a dança. Eu acredito que um país miscigenado com tantas matrizes, ele, e a dança sendo a expressão do corpo dessas pessoas que vivem nesse país, alguma característica ela deve ter, ela tem uma característica. Nós vamos entender toda a malemolência afro, toda a relação simbólica, animista, indígena, presente na produção dessa dança cênica. Esse é um ponto de vista meu. O Grupo Corpo, desde a sua existência, no início, no meados dos anos 1970, ele vem trazendo esses ícones de brasilidade e vem trabalhando com esses corpos aculturados no país. E isso torna a companhia uma companhia essencialmente brasileira, reconhecida nacional e internacionalmente com essa marca. Agora, esse é um ponto de vista meu, que estive presente dentro da companhia, mas eu tenho sempre muita curiosidade em saber o que é que o Rodrigo, o que é que o Grupo Corpo, o que é que a estrutura do Grupo Corpo pensa com respeito a isso. Acontece que nós passamos por várias fases. Nós começamos com Maria Maria, Último Trem, que eram obras narrativas, não eram coreografias minhas. Nessa época eu só dançava. Depois, quando eu assumi a parte de coreografia, no início dos anos 1980, eu só trabalhava a partir de música erudita, música clássica. Trabalhei com vários compositores clássicos brasileiros também. Então, essa parte Brasil, ela começou a se dar, começou a se formar no final dos anos 80, no início dos anos 90. Que a gente começou a pensar, poxa, o que é... Nós escutávamos muito dança brasileira, dança brasileira, o que é uma dança brasileira? Então, nós começamos a correr atrás e tal. E junto a isso, o Paulo, foi aí que o Paulo começou a resolver fazer todas as obras com música especialmente composta. E com isso, nós começamos a convidar compositores brasileiros. É bom você explicar, né? O Paulo é o seu irmão. O Paulo é o meu irmão. O Paulo é o meu irmão, o Paulo Pederneiros, diretor da companhia, meu chefe. Isso. Só para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, localiza um pouco, quer dizer, de repente os irmãos se unem, fazem uma montagem em casa. Conta um pouquinho só dessa história para as pessoas entenderem. É, não é bem... Os irmãos, sim, mas além dos irmãos, tinham outras pessoas que continuam conosco até hoje, né? Macau, Fernandes Castro, tal, Carmen Puj, várias outras pessoas. Cristina, Castilho. Mas, é... Porque as pessoas têm uma visão... A família Pederneiros criou... A família Pederneiros estava dentro, mas o Grupo Corpo foi criado por um grupo de pessoas capitaneados pelo Paulo, né? Que era o meu irmão. E a sua irmã também, né? A sua irmã também. É. O primeiro trabalho, na verdade, nós somos quatro irmãos e duas irmãs. No primeiro trabalho, Maria Maria, os seis dançavam. Então, os seis dançavam não, porque o Paulo nunca dançou, ele sempre dirigiu a companhia. Sim. Então, capitaneados pelo Paulo, a gente resolveu fundar uma companhia de dança, porque todos faziam dança. Aí ele convenceu meus pais de sair da única casa que eles tinham, alugar um apartamento, e aí, na casa onde eu nasci, nasceu o Grupo Corpo, em 1975. Que aí nós começamos a trabalhar para estrear a primeira peça em 76. Helena. Helena seguiu tudo desde o início. Desde a primeira Maria Maria. Desde a primeira Maria Maria, exatamente. Durante os nove anos de Maria Maria, porque Maria Maria foi um dos primeiros grandes marcos na história brasileira de dança, porque foi uma companhia que não era uma companhia do Rio e de São Paulo, que Belo Horizonte, nessa época, ainda não tinha o papel cultural que veio a ter na dança. Então, era uma companhia de Belo Horizonte, cuja primeira obra faz um sucesso de tal monta que dura por nove anos. Então, é um recorde, assim, de Guinness, eu tenho a impressão, para uma obra que, de um grupo, leva esse grupo a ponto de enfastear todo mundo, porque ninguém conseguia se livrar de Maria Maria. Nunca, parecia que nunca mais ia se livrar de Maria Maria. Não era o Grupo Corpo, era o Grupo de Maria Maria. De Maria Maria, não é? Então, parecia que nunca ninguém mais ia se livrar de Maria Maria. Então, foi um impacto imenso, porque era uma conjunção de coisas que aconteciam aqui em Minas. Milton Nascimento, o Grupo Corpo, uma questão brasileira de projeção de certos valores. Então, teve uma conjunção muito feliz, que terminou durando esse tempo todo. E eles demoraram nove anos para poder parar de dançar Maria Maria, para poder construir alguma coisa que levasse o Grupo Corpo sem Maria Maria. Foi muito interessante esse momento, né, Rodrigo? Como é que foi esse momento de libertar do Maria Maria e construir uma... É, foi engraçado, porque, como eu falei, era o Grupo de Maria Maria, né? Então, foi um sucesso brutal. Era a companhia de um balé sol. Exatamente, foi um sucesso brutal. Aí, depois, fizemos o último treino, né, com o mesmo trio, Fernando Brantes, Milton Nascimento e Oscar Arás, né? Que era como se fosse uma continuidade, tinha uma ideia. Exatamente, só que chegou um ponto que a gente não tinha autonomia artística. E era o que nós queríamos. Então, o Paulo começou a assumir toda a parte de iluminação, tal, cenografia. A Freuza veio trabalhar conosco, e desde então está conosco, e eu assumi a parte de coreografia. E aí, nós começamos a fazer certas obras e Maria Maria vendia... Todo mundo queria Maria Maria. Então, a gente começou a fazer pacote, que é Maria Maria, vai Maria Maria, mais isso. Então, a gente começou a vender o nosso peixe, o que nós estávamos fazendo ali. Isso no início da década de 80. Até que, eu estava até conversando com a Helena agora, antes do programa começar, até que, em 85, que foi o último ano que a gente fez Maria Maria, a gente estreou Prelúdios, que foi um grande sucesso também. Todas as grandes revistas nacionais deram, assim, páginas e páginas e páginas de jornais. Foi um espanto. E a partir daí, eu acho que a gente começou a ser grupo corpo, de verdade. Com Prelúdios, o Rodrigo Pedrineiras foi comparado a Balanchine. Apenas. E aí que você também vai para a Europa também, logo depois? A gente nunca deixou de ir à Europa. Desde que estreou Maria Maria, a gente fazia. Também coreografia lá na Alemanha, em Portugal. Fiz, fiz. Para a Deutsche Oper. Talvez nesse momento, foi um momento que você cria um método de... Elabora um método de criação que acompanha você até hoje. Que é a partir de ouvir as músicas insistentemente, para descobrir aquela coreografia musical. É, eu sempre trabalhei assim, na verdade. Eu acho que a mudança mesmo, se deu, ali a partir de Missa do Orfanato, foi o Marco mesmo, foi 21, que é a música do Marco Antônio Guimarães, que é o grupo Acti, que a partir daí que a gente começou esse trabalho de busca de uma identidade mais nossa, mais brasileira, de um tipo de dança, voltando ali à coisa do Rui. Foi aí que a gente começou a buscar. Quer dizer, o que é uma dança brasileira? O que é que nós vamos buscar nisso? Onde nós vamos cavar para achar isso? Então, foi um pouco por aí. Nessa busca, você fala bastante em outras entrevistas de um jeito de ser e de se mover do brasileiro. E eu te perguntava se esse jeito que você buscou nessa época, que é uma formação de um certo modo subjetiva, se você vê esse jeito ainda hoje no Brasil, esse jeito do brasileiro de ser e de se mover. Ah, vejo, 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 totalmente. Eu acho que tem mesmo, tem uma certa sensualidade na maneira de ser brasileiro, que é quase única. Eu vejo um pouco isso também nos cubanos ali, sabe? Mas eu acho que a gente tem esse jeito tão peculiar de ser, mas que é um pouco mais abrangente, talvez. Porque a gente tem muita influência. Eu acho que a gente sabe aproveitar essas influências, tanto africanas quanto europeias, quanto indígenas aqui. Eu acho que a gente sabe aproveitar, se você for ver a música popular brasileira, por exemplo, ela tem isso tudo aí, mesclado, misturado. E aí, sim, se torna um jeito brasileiro. Eu acho que foi um pouco o que a gente fez. Pegando, eu acho, nessa ideia, que é uma dança brasileira, hoje você teria uma resposta ou continua sendo uma questão? Não, não, não tem resposta, não. Não sei o que é uma dança brasileira. Eu acho que a dança brasileira é só um jeito de ser, é um jeito de ter. O Ruiz ou o termo malemolência tem uma sensualidade aí que eu acho que é muito particular no jeito, até de caminhar mesmo. E como conjugar essa malemolência, esse corpo carregado de swing, com uma técnica específica, como o balé clássico? Como fazer essa fusão? Olha, a ideia, que eu acho que foi o que gerou essa, o que chamam hoje de uma linguagem muito própria do grupo corpo, é que, porque eu trabalhava muito a partir da movimentação da dança clássica, como todo mundo fazia. E quando eu comecei a procurar, quando a gente começou a buscar esse jeito mais brasileiro, quer dizer, a ideia era quebrar as linhas do clássico, todos os arabescos, as coisas, e quebrando isso através de um tipo de movimento que tivesse uma dinâmica completamente diferente também. Então, essa mescla, eu acho que foi o que deu mais certo. Na verdade, era quase que uma quebra mesmo das linhas e das formas tão definidas da técnica clássica. Mas esse jeito... Perdão. Esse jeito de pensar e fazer a dança, você diria que se limita a ser uma linguagem coreográfica? Ou a gente pode dizer, há um ensaio de uma técnica pederneiras? Ainda não tem uma técnica pederneiras. Existe a ideia de se criar uma técnica. Existe um estudo já, pessoas já estão trabalhando a partir disso, para se criar uma técnica. É algo que possa ser... Na escola, quase. Em escola mesmo, tal. Mas ainda não. A gente, na escola do Grupo Corpo, na escola ali, não a companhia, a gente já dá alguma coisa do que foi feito nas obras e tal, do repertório. Mas não tem uma escrita ainda para se ministrar aulas. Ainda não. Não existe uma técnica. Projetos assim? É, existe projetos. Projetos concluídos, enfim. Isso vai ser socializado, partilhado de um modo mais efetivo? Vai, vai. A ideia é essa mesmo. O projeto é para quando? Ah, não, não sei. Não sei. Não sei. Inclusive, a Helena aqui é pessoa-chave nisso, nesse projeto maluco. O Grupo Corpo está muito baseado nessa técnica, né, Rodrigo? Ele está muito baseado nesse repertório que você criou. Você imagina o Grupo Corpo pós-Rodrigo Pederneiras? Como é que vai ser esse Grupo Corpo aí? Ah, imagina. A gente já está começando com isso, inclusive. Porque no aniversário de 40 anos, esse ano a gente faz 43, mas no aniversário de 40 anos... Vocês testaram. A gente convidou a Cassie, Cassie Abrantes, que a gente vem acompanhando há muito tempo, ela está coreografando por aí e tal, para criar. E eu acho que ela é o futuro do Grupo Corpo. Ela, junto com o Gabriel, meu filho, também que já assina iluminação, junto com o Paulo e tal, ele tem, o Gabriel tem os melhores professores, os melhores mestres. Bom, a Helena estava querendo fazer uma pergunta, eu vou interromper vocês um pouquinho, Helena, o que você queria dizer? Eu estava pegando isso que a Verônica tinha acabado de falar sobre a técnica Pederneiras, que ainda não está pronta e tal, porque nem todo mundo imagina que seja o que é necessário entre alguém que está mexendo numa linguagem que todo mundo conhece, que é o balé, começando a quebrar e a juntar com outras coisas, e o que o bailarino precisa ter para poder fazer isso, corresponder ao que o coreógrafo pede. Então, talvez seja isso que todo mundo vai chamar de uma técnica Pederneiras, que é um jeito de saber dançar a coreografia do Grupo Corpo. E isso não está pronto num sistema que se entende na dança como um sistema técnico, que está tudo escrito, o que você dá no primeiro ano, o que você dá no segundo ano, o que você dá no terceiro ano, mas já está sendo feito desse jeito que o Rodrigo falou, que é, aprende um pouquinho do repertório, e quando aprende um pouquinho do repertório na escola, já começa a aprender um certo jeito necessário para poder fazer esse repertório. A coisa interessante é que a maior parte das companhias que tem coreógrafos residentes, que fazem uma escrita autoral, terminam fazendo desse jeito. Partes do seu repertório são dançadas na escola. coreógrafos muito importantes do mundo inteiro fazem isso. Então, tem alguma coisa importante acontecendo também desse jeito de ir juntando a sala de aula com o palco. Mas tem uma outra coisa que acho que o Rodrigo fez ao longo desse tempo, que eu acho que é a sua relação, digo, com os bailarinos que estão ali. Aqueles corpos. E como isso foi mudando ao longo da história desses 40 anos, isso também foi tendo a ver com as mudanças que foram acontecendo. Porque como é um jeito de trabalhar com aqueles corpos que estão ali, e não uma ideia pronta na cabeça, que já existe independente dos corpos que estão ali, eu acho que isso também teve muito a ver. Ou seja, um jeito daquelas pessoas dançarem. Ou seja, nos anos 70, bailarino não ia para as baladas. Nos anos 90, os bailarinos iam para as baladas. E quem vai para as baladas volta no corpo com um vocabulário um pouco diferente de quem não ia para aquelas baladas. Então, são esses exemplos. E era isso que eu queria que você dissesse. Aconteceu isso mesmo? Acontece. Acontece. Mas eu acho que uma das coisas importantes dentro disso que você está falando é o fato também dos bailarinos permanecerem muito tempo na companhia. Então, porque a grande maioria está lá conosco, sei lá, 10 anos, 12 anos, 15 anos, né? Não só apenas esse, sempre foi assim, né? Isso, exatamente. Então, o que que acontece? Acontece que eles me conhecem muito e eu os conheço muito também. Então, essa relação acaba existindo uma troca que é muito legal, que é muito forte. Eu acho que isso tem a ver com as peças todas, praticamente, do Grupo Corpo, porque eles me ajudam de uma forma que eu acho que nenhuma outra companhia ajuda. Eles mesmos vão criando... trazendo elementos novos, trazendo novas ideias, tudo, sabe? Então, é uma via de mão dupla. Novas influências musicais que se transformam no corpo. É, mas um jeito mesmo de se mover. Quer dizer, existem situações... Então, esses ritmos todos que eles vão encontrando nas baladas, que vão... Tem isso? É isso? É também. Não sei. Eu acho que com a música já é um pouco mais o jeito do Rodrigo mesmo ouvir. não são eles. Os movimentos têm essa troca muito maior. É, mas dentro dos movimentos mesmo isso que a Helena está falando, porque eles... Quer dizer, a partir do momento que a gente começa uma peça, sabe-se do que está se falando, né, cada um. Obviamente, às vezes, eu me verelo por caminhos, que eu falo, pô, não é por aí, não dá certo. Aí eles falam, quem sabe isso aqui, opa, legal. Então, aí você vai pegando, pega de um, pega de outro, pega de outro, faz uma misturinha ali e assina. Vou ter que interromper um minutinho, porque nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Roda Gigante A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Estamos de volta com o Voz Ativa hoje entrevistando, conversando com o coreógrafo Rodrigo Pederneiras. Rodrigo, antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu proponho a todos aí assistir um pouco da história do Grupo Corpo, esses 40 anos do Grupo Corpo. Vamos ver um pouquinho? Tante notícias do mundo de lá, de lá. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... E só me lembra do chá, 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 chá Está aí então, um pouco, rapidamente, um pouco dessa história. Te emociona assistir esses 40 anos, 43? Te emociona, é engraçado, é, rever certas peças assim, porque você esquece, né, tem muita coisa. O que passa na tua cabeça assim, quando você vê esses 43 anos? Eu achei isso engraçado, na verdade, porque eu nunca imaginei, nunca, na verdade, nunca preocupei com isso, né? Quanto tempo a gente vai durar, como é que vai ser, então a gente sempre ia fazendo o que dava como dava. Olhar para trás é engraçado. E você deixou de ser bailarino para ser coreógrafo, enfim, acabou se... É, eu comecei a coreografar, o primeiro trabalho foi em 78, né, para o Grupo Corpo. Eu já coreografava para outras companhias e tal, mas foi só uma peça muito pequena para a inauguração da nossa sede, que está até hoje. E a partir dos anos 80 eu comecei a coreografar efetivamente mesmo para o Grupo Corpo. Bom, vamos lá. Rodrigo, eu queria saber do último espetáculo do Gira, como é que foi trabalhar a coreografia, tendo como base uma religião que tem uma dança e uma música tão marcante, tão... Como foi diluir isso na... Foi uma surra, na verdade, porque... Eu acho que o Gira foi a peça que eu participei menos, assim, da feitura de música e tal. Porque o Paulo convidou o pessoal do Metá-Metá e eu nem conhecia o trabalho deles. O Paulo que fez todo o contato e tal. E quando a coisa chegou até mim, já o tema era Exu e a trilha estava pronta. Eu falei, opa, eu não sabia nada, eu nunca tinha ido a um terreiro de Umbanda ou de Candomblé, nunca, eu não sabia absolutamente nada. Aí comecei a ler, porque minha mulher tem uma literatura muito grande a respeito, comecei a ler desvairadamente, mas também não estava surtindo muito efeito. Então comecei a frequentar mesmo os terreiros, primeiro o Candomblé e tal, e acabou que eu me fixei na Umbanda, que tem essa mistura maior, uma coisa mais bem brasileira, que eu acho legal. E fui para ver como é que se dava a coisa, como é que as entidades se manifestavam, de que forma que elas se comportavam, como elas se moviam, cada um, porque cada um é uma coisa completamente diferente. Eu pensava em Exu, por exemplo, uma entidade, Exu são dezenas, dezenas, dezenas de entidades, né? Então, e cada um se manifesta de uma forma diferente e tal. Então fui buscando isso, fiquei muito amigo, me tornei hoje, sou muito amigo do pai de santo lá, pai Marcelo, e frequento, continuo frequentando o terreiro, esse especificamente. E aprendi muito ali, aprendi muito com eles, o Marcelo me ajudou demais, dois bailarinos também ali do grupo que frequentavam, já me ajudaram muito. E foi assim, mas foi uma procura meio maluca, porque eu era um ignorante total. Continuando a falar, de como essa experiência te atravessou, transformou sua subjetividade, existe algo diferente que move o Rodrigo artisticamente após essa experiência e por causa dela? Não, por causa dela não, por causa dela não. O que me move sempre foi música, o que sempre me emocionou, o que me leva a fazer o que eu faço é música, isso é uma coisa maluca. Agora, eu sou um apaixonado com dança também, então, eu nunca vou buscar nada assim. Mentira, que eu já fiz isso também em literatura e tal, quando a gente fez o Nazaré, tem uma coisa ali de Machado de Assis, eu e Zé Miguel junto e tal, mas, normalmente não. E normalmente, as ideias ultimamente, porque quando os compositores são convidados, a ideia é, olha, faça o que você quiser, tem toda a liberdade. E a grande maioria já traz uma ideia, como essa que veio, uma trilha, vai assim, Exu, pronto, a ideia está posta, eu que me vire. Então, é um pouco isso. Mas esse eu que me vire, no seu caso, é, você se vira através da audição primeiro. Através da audição. É através da audição até que aquilo seja seu. Você mastiga aquele negócio, que é ouvir, 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 e aquilo vira corpo no Rodrigo, e pouca gente sabe que ele faz os movimentos. Ele não manda fazer. Aquilo que a gente vê no palco, essa pessoinha ali, podem acreditar. Podem acreditar, se quiser. Faz, não é de volta. Faz, faz, eu me mato. E quando não conseguir fazer mais? Tem? E quando não conseguir fazer mais? Sempre consegue, não tem jeito. Eu não sabia de comentar isso. Não, sempre dá. As limitações físicas, né? É, mas é lógico que eu não faço como os bailarinos. Eu faço o que é isso. É, você dá ideia, você dá sugestão, né? Você inspira. Não, gente, ele faz, ele faz com o corpo dele, é claro, ele não tem o corpo de bailarinos. É lógico, você pode fazer com as limitações. Quase bom, é. Só que o que eu faço quando eu, quando eu, quando eu, quando eu jogo a pé, por exemplo, eu faço alguma coisa, eles perguntam, é, é ponta puxada ou pé flexo? Porque ali, o que eu faço não, não tem, né? Eu faço do meu jeito, não tem acabamento nenhum, aliás. Mas ele faz, ou seja, ele mostra fazendo. Porque aquela música virou conta. Mas isso que a Helena está falando, eu acho que é super importante, porque antes de começar a fazer uma peça, eu já escutei a música exaustivamente. Ela já é parte de mim. Já é parte de mim mesmo. E grande parte das composições, por exemplo, a gente participa, às vezes, de gravações, a gente participa. Isso não se deu com gira. Isso não se deu com gira. Mas o Paulo ia. O Paulo ia para São Paulo, participava das gravações, não sei o que. Pedia para fazer certas modificações, não sei o que. Eu queria aproveitar esse momento, porque a música que você está falando sempre te acompanhou e foi quase que uma espécie de marca passo, né? Do teu trabalho. E o grupo corpo acabou se aproveitando de grandes trilhas sonoras, né? Assim, que foram feitas especialmente por o grupo corpo. É, desde 92, desde 92, todas as trilhas, com exceção de Lecona, foram compostas especialmente. Especialmente. Milton Nascimento, Lennini. E lá atrás também, Milton Nascimento. Antônio Veloso, quem mais? Ah, sei lá, João Bosco, Zé Miguel Wisnik, Tom Zé. Vamos ver então, relembrar alguns desses momentos. Vamos. Vamos lá. Da música original de Maria Maria, composta especialmente para o espetáculo por Milton Nascimento e Fernando Branche, há as inúmeras trilhas que vieram a seguir. Talvez nada seja mais característico do grupo corpo que a embalagem sonora. Mas é a partir de 1992 que o corpo inicia a prática de encomendar trilhas originais a compositores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, João Bosco, Zé Miguel Wisnik, Lenine, Marco Antônio Guimarães, Tom Zé, Samuel Rosa, entre outros. Wisnik compôs duas trilhas, Parabelo, com Tom Zé, em 1997, e Nazaré, sob a obra de Ernesto Nazaré, em 1993. Parabelo eu não consegui nem ver, porque o fato de você ver uma música sua dançando é emocionante demais. Eu só tive, como é que diz, coração feliz. E Tom Zé fez Santo Agostinho, de 2002, além de Parabelo. O mais recente espetáculo do corpo, Gira, tem trilha do trio paulistano Metá-Metá. Inspirado numa das mais potentes manifestações da religiosidade afro-brasileira, a Umbanda, Gira é concebido a partir dos ritos e do culto a Exu, o mais humano dos orixás. Eu queria pedir para a Regina fazer a próxima questão, já que ela é uma especialista na dança. Bom, eu queria voltar um pouco, quando você assistiu aquela linha do tempo, olhar para trás me emociona, né? E olhar para frente, imaginar o que vai vir, o que pode se suceder, ainda mais nesse momento de cortes de verba, de patrocínio reduzido. Essa questão é preocupante para o grupo corpo? É, é super preocupante. Muita gente depende de nós ali. Existe, a gente dá emprego para 60 pessoas, então é uma responsabilidade grande. Mas do lado artístico, eu procuro não fundir muito a cabeça não, porque não é uma situação de eu ser o responsável. O Paulo é o diretor artístico e ele é o diretor administrativo também. Então, de uma certa forma, eu tenho uma sorte brutal, que eu não tenho muito o que me preocupar com essas coisas. Eu sei que está em ótimas mãos. Então, o grupo corpo existe esses anos todos, fazendo agora 43 anos, esse ano, não é à toa. Não é à toa, tem uma base ali, tanto administrativa quanto artística, que é um suporte maravilhoso. Que coreógrafo que tem a possibilidade de ter isso na mão. Eu sou coreógrafo. Por exemplo, uma coisa, fazer uma reforma muitos anos atrás, Paulo, onde é que você quer sua sala? Não sei o que, eu não quero sala. Eu sou a única pessoa do grupo corpo que não tem uma sala, não tem um computador, não tem. Eu não quero sala. Minha sala é o palco. Minha sala é o palco, lá em cima, no terceiro andar. Eu não tenho sala. Aliás, isso é uma confusão, porque dá muita entrevista, a gente dá muita entrevista, não sei o que. Vai dar entrevista aonde? As salas estão todas ocupadas. É meio complicado, às vezes, mas só nesse ponto. Realmente, eu não tenho sala. Então, esse tipo de preocupação, voltando ali à sua pergunta, eu acho que existe uma preocupação muito grande de minha parte hoje, é de como é que a gente vai dar continuidade a essa coisa que nós trouxemos até aqui. São 43 anos, tem um repertório de peso aí. Como é que a gente vai dar continuidade a isso? Aí, voltamos também à história lá da Cássia, a Branche, Gabriel e tal. São pessoas mais jovens que a gente está trazendo para começar a passar o bastão mesmo. Você pensa em parar? Hein? Você pensa em parar? Eu não gostaria de parar nunca. Eu não gostaria de parar nunca, 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 nunca. Eu não quero parar, não. Mas eu acho que tem que começar a trazer outras pessoas e tal. Quando o Paulo convidou a Cássia, para os 40 anos que a gente falou, foi pensando exatamente nisso. Mas, continuando nessa linha de raciocínio, o futuro, mas pensando assim, em termos de vontade inventiva, existe algo que você não experimentou e teria como projeto? Não, eu não me preocupo muito com isso, não. Porque as coisas chegam a mim. Não sou eu que vou buscá-las. As coisas chegam. E é sempre assim. Como chegou o giro agora, por exemplo. Como eu falei, quando eu me deparei com a trilha e com o motivo da trilha, falei, por que eu vou fazer? Tem que fazer. Isso foi assim também com o Milton Nascimento, com o Caetano Veloso? Ou vocês trabalharam juntos? Falaram, é preciso de uma música assim? Não, é. Nessa coisa, por exemplo, com o Milton, não. Mas, porque foi lá atrás, né? Não fui eu quem coreografou Maria Maria, em Último Trem. Foi um argentino Oscar Araíza. Mas, com o Caetano e Zé Miguel, né? E o Wisnik, eles fizeram a Quatro Mãos. Eles fizeram o Oncotô. Passava dias em São Paulo, dentro do estúdio, tudo. Não, quem sabe, dando palpite, quem sabe um tema que entre esses dois, que estão muito parecidos, um tema mais lento, um tema mais rápido, dando palpite nesse sentido. E sempre uma temática que tinha a ver com o momento do país, você acha? É, eu acho que tinha mais a ver com o que eles traziam. Por exemplo, o Oncotô foi feito a partir de uma frase de Nelson Rodrigues, mas quem trouxe isso, eles é que trouxeram isso, o Zé Miguel e o Caetano, né? Que ele falava que o Fla-Flu existia 40 minutos antes do nada, né? Então, começou de uma brincadeira mesmo. E acabou sendo esse Oncotô, é onde é que eu estou, né? De universo, de coisa, e de Brasil ao mesmo tempo. Rodrigo, eu queria perguntar uma coisa, puxando um pouco para essa dificuldade de financiamento. Acho que nos últimos tempos teve um recrudescimento dos costumes também no Brasil. E eu vi que recentemente o espetáculo Tirambaço, que foi feito para o Cruzeiro, para o Futebol Clube Cruzeiro, foi vítima de manifestações de homofobia. Eu ia te perguntar como que você entende esse paradoxo de um país que é tão malemolente e ao mesmo tempo tem uma relação tão tensa com... Sinceramente, eu acho que isso se dá só por ignorância. Só por ignorância. Aliás, essa coisa do Cruzeiro, quem fez foi a Cássia. Ela que fez esse trabalho, essa que nós chamamos, tal. É, grupo corpo não, foi a Cássia que fez, e o Gabriel, meu filho, que fez a iluminação. Mas eu acho que isso é só ignorância. A gente sente um pouco isso, por exemplo, nesse pessoal, voltando ali ao Gira, esse pessoal de terreiro de Umbanda e tal, eles são muito visados também. Muito perseguidos. São muito perseguidos e tal. Eu fico vendo a primeira vez que eu entrei nesse terreiro específico, que é o que eu vou agora, a gentileza das pessoas. Você é recebido de braços abertos. Eles sabem que você não conhece a religião deles, nem sabem quem você é. São de uma gentileza, eles te acolhem de tal forma. Só ignorância leva alguém a querer criticar dessa forma que é criticado, e às vezes até com uma certa violência, coisas como essas, que são uma manifestação tão brasileira, tão legal, tão bonita. Eu acho que isso é tudo homofobia, preconceito, é pura e simples ignorância. Helena? E seguindo um pouco nisso que todo mundo está trazendo, é claro que todo mundo tem responsabilidade para ajudar a diminuir a ignorância. E, por exemplo, uma obra como essa, quando o Grupo Corpo se aproxima da Umbanda, tem um certo papel em levar para quem não se aproxima a possibilidade de conhecer também. Uma outra visão, um outro ângulo de visão. Então, tem um pouco esses dois lados, porque também o público do Grupo Corpo talvez não estivesse acostumado a pensar que na dança poderia encontrar essa conversa, que é uma conversa importante de ser feita. E eu estou adorando ter essa conversa aqui agora, exatamente. Isso que você está dizendo, Helena, o pai Marcelo, que eu citei aqui, me falou antes da estreia, falou, olha, você não sabe a importância do Grupo Corpo para nós, que temos essa religião, o Grupo Corpo está fazendo esse trabalho agora. Você não sabe a dimensão disso para nós. E foi realmente uma coisa que as pessoas começam a olhar com outros olhos. Pô, Grupo Corpo, opa, não é... Claro, porque olha só que coisa bacana. Todo mundo diz assim, ah, só pode falar quem tem o lugar de fala. Mas, às vezes, a fala... Uma coisa é o lugar de fala. Tudo bem, o lugar de fala é do terreiro. Mas, quem não é do terreiro, quando constrói a fala sobre o terreiro, ajuda o terreiro a chegar onde ele não chegaria sem essa fala. Então, essa discussão, que é muito comum agora, da apropriação cultural, que ninguém pode se apropriar de nada de ninguém, que não pode mesmo, mas a gente pode imaginar que uma coisa é o lugar de fala. A outra coisa é também a liberdade de construir um discurso respeitoso, junto com quem está no lugar de fala. Então, tem um papel, que aqui foi falado, do Grupo Corpo, um pouco sintonizado com as questões do Brasil, sim, porque essa é uma questão, como foi falada, é uma questão dos preconceitos, das destruições, de tudo que a gente está vendo, que tem a ver com a ignorância. E ajudar um pouquinho a diminuir a ignorância, faz parte dessa trajetória? É, eu acho que a gente tem, todo mundo que tem um... que ecoe um pouco, mas, eu acho que tem, tem, de certa forma, um certo dever de fazer um pouco isso. Não que tenha que fazer só isso, fixar, etc. Não é nada disso, não estou querendo engavetar nada. Mas, eu acho que quem tem a voz, uma voz que é um pouco mais alta, que pode ser escutada a uma distância maior, por mais gente, deveria, sim, sempre fazer alguma coisa nesse sentido. Você vai levar esse espetáculo para outros lugares? Como é que está a programação? Ah, é, agora já, 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 Nova York já comprou, já, coisa. Início do próximo ano, a gente já começa a fazer Nova York, vamos agora para esse ano, a gente já faz Alemanha também com ele, tudo, porque é, cada país que a gente vai, vai um programa diferente, é uma loucura isso. E como é que é a reação dos europeus e dos norte-americanos com essa temática brasileira, assim, tão... É, se a gente está falando de gira, a gente ainda não saiu do país com gira, né, mas, normalmente, a reação, quando a gente se apresenta lá fora, é fascinante, é fantástico. Eu posso contar uma coisa, porque eu estava na estreia do Grupo Corpo no BAM, que é o Brooklyn Academy of Music, é um teatro muito importante, na área de dança e de teatro e tal, e foi a primeira vez que o Grupo Corpo foi convidado para dançar no BAM. Quando acabou, as pessoas tiveram uma reação tão explosiva que eles batiam pés no chão e os técnicos do teatro, que nós ficamos lá até todo o público ir embora e tal, e tal, e tal, os técnicos do teatro me disseram, nunca vi isso aqui, trabalho aqui há 15 anos, o outro me dizia, eu trabalho aqui há 20 anos, eu nunca vi isso aqui. É impressionante, lá fora a reação, normalmente, e a gente tem um público muito grande. A Helena tem uma frase que eu gosto muito e eu repito sempre, que é assim, o Grupo Corpo embala o nosso orgulho para a viagem. Orgulha o nosso orgulho para a viagem. Projeção internacional, assim, nosso orgulho vai junto. Continuando a pensar essa forma como o outro nos vê, especialmente como o estrangeiro nos vê, você diria que essa reação do estrangeiro, em geral nela, vai embutida uma percepção de quando a gente fala de corpo brasileiro, há um debate sobre diversidade racial? Eu acho que existe, sim, eu acho que existe, porque companhia nenhuma europeia faria, por exemplo, um giro. Faria um tipo de trabalho, como, sei lá, um cotô, ou parabelo, ou nazaré, o que quer que seja. Nenhuma companhia. Existe uma identidade ali e essa ideia que você está dizendo está embutida. Nessa identidade, nesse reconhecimento que as pessoas têm de uma companhia brasileira, onde tem brancos, negros, todos misturados, e a gente faz, ao mesmo tempo, a gente faz bar e faz, sei lá, gira. No mesmo programa. No mesmo programa. No mesmo programa. Então, é isso que eu estava falando, dessa influência que eu acho que a gente sabe misturar, essas influências, sabe digerir. Rodrigo, o que é que é preciso para dançar no grupo corpo? Que corpo é esse que pode fazer parte dessa comparação? Olha, o que a gente faz, a primeira coisa que a gente vê é técnica clássica. É a primeira, ver se a pessoa tem uma técnica clássica forte. Depois, as pessoas que a gente seleciona, assim, que tem uma técnica clássica forte, a gente deixa, trabalhando os dois dias, peças do repertório, para ver como a pessoa se dá ali, com o tipo de movimentação que a gente tem, e tal, e daí, escolhe-se, né, um contrato, assim, um novo elemento, uma nova pessoa ali, para ficar mais... Demora é uma carreira de quanto tempo? Porque é muito pesado o que vocês fazem, não fala? É, normalmente... Aparenta-se uma leveza, mas por trás disso tem... É muito pesado, é muito pesado. Normalmente, bailarino do grupo corpo vai até os 42, tal. A Helena estava dizendo isso ali atrás. Pode-se dançar até os 80, mas não dançar as obras do grupo corpo ali. Mais de 40 e pouco, tal, já não dá mais. E o dia-a-dia é muito pesado também, né? É, é muito pesado. Eles trabalham seis horas seguidas por dia, né? De nove da manhã às três da tarde, isso é quanto nós estamos aqui. Agora, vamos ter que fazer mais um breve intervalo. Na volta até eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão da carreira, né, e entender se o sistema da dança, ela tem uma composição muito certa, ou pode ser improvisada, ou seja, existe o improviso ou não, né, se é permitido e quanto que é permitido o improviso. O Voz Ativa faz um breve intervalo, a gente volta já, já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino. O Voz Ativa está de volta para o terceiro e último bloco, conversando com o coreógrafo Rodrigo Pederneiras. Eu terminei o último bloco aí, o segundo bloco, com uma questão que era quando o bailarino perde o passo. No teatro, quando perde a deixa ou a fala, né, sempre se improvisa. Como é que fica no grupo corpo quando um bailarino perde o passo? É mais ou menos a mesma coisa, quando perde o texto. Não, só pega no balé seguindo, sabe, perdeu o passo, perdeu o tempo. Isso é coisa que os bailarinos do grupo comentam, porque o trabalho do Rodrigo é tão meticuloso com a música e com a estrutura da dança, dos passos, do espaço, que se você se distraiu, se você perdeu algum detalhe, você... até logo, um abraço. Só vai pegar no balé que vem. É, e quando acontece a gente dá muita risada, na verdade. Eles, então... Agora, os espetáculos vão mudando um pouco também, né? Eles têm uma dinâmica. Vão mudando, é. Existe uma dinâmica aí que eu gosto muito, que eu acho legal. Eu, às vezes, falo que o balé, quando estreia, ele é um, seis meses depois ele é outro. Porque, durante esse tempo, os bailarinos vão se apropriando do que foi marcado, do que, né, da fala que eles decoraram, e vão colocando coisas pessoais, coisas dele. E, às vezes, fazem várias modificações. E essas modificações são sempre para o melhor. São sempre para o melhor. Então, quando eles começam a ser mais eles ali dentro da... Se apropriam mesmo dessa movimentação, e quando eles devolvem, eles devolvem da forma pessoal, aí é que a coisa acontece, a coisa funciona. Rodrigo, uma questão. Então, a partir disso, dessa apropriação que os intérpretes fazem, né, dessa dança, qual é o problema de uma remontagem? Dez anos depois vai remontar um balé. Olha, agora é quando estreou o Gira, né, 2017. Estreou, foi apresentado no programa UBAR, que é uma peça de 96, né? 21 anos depois. Qual é o problema dessa remontagem? Eu acho que o problema é mais ou menos esse mesmo. Porque, como é uma peça antiga, mas os bailarinos que estão aprendendo nunca fizeram. Então, tem que haver outra vez... Às vezes, nem assistiram naquela época, só vão ver em vídeo. Então, essa apropriação que eu estou falando do movimento tem que existir também, da mesma forma. Então, esse, na verdade, é o problema. E tem o problema da chatice de coreógrafo. Todo coreógrafo é chato. Ah, não, quero mudar isso, quero mudar aquilo, entendeu? Fica, né? Mas... Tem também, além do coreógrafo querer dar umas lapidadinhas, porque o Rodrigo tem isso. Eu, que acompanho a vida inteira, ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito. E as ensaladoras. Vai dando umas aparadinhas aqui, outras aparadinhas ali, outras assim, tarará, dentro da obra. Além disso, tem também uma coisa que é diferente nisso, que é... Aquele corpo que estreou, o tipo de corpo que dançou pela primeira vez, mas não existe mais. Sim. Porque hoje nós somos de outro jeito, os bailarinos são de outro jeito. Sim, claro. Então, sempre tem... Sente, quando a gente vê assim, ah, eu assisti a estreia, estava diferente. Claro que estava diferente. Você era diferente, você olhava diferente. Sempre vai ser diferente. Não é só a obra que está diferente. Eu estou diferente, eu olho diferente, os bailarinos são diferentes, não só porque eles são outras pessoas. É porque não é possível remontar aquele corpo, não só no grupo corpo. Quando você, em qualquer outra companhia, pega agora e remonta a uma obra dos anos 80, não existe mais o corpo dos anos 80. A mesma coisa existia quando você, nas companhias clássicas, queria uma obra do século XIX. A peça passa a ser outra. É outra peça. Rodrigo, falando de diferença, você acha que tem uma diferença hoje em relação ao que tinha nos anos 70 para vontade das pessoas, de um grupo de pessoas, formar uma companhia, um grupo? Você acha que naquela época tinha uma união maior para, através de um ideal, fazer um grupo assim? Como foi o caso do grupo corpo? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que hoje existe até mais empenho. É que a vida vai ficando mais difícil mesmo, vai ficando mais, é mais complicado. A gente viu aí nessa trajetória, nesse caminho, quantas companhias de dança surgiram e acabaram. Quantas apareceram e sumiram com o tempo. Porque é uma situação difícil mesmo. Eu acho que a gente, além de ter tido a sorte de existir uma união muito grande ali dentro do grupo corpo, porque quando a barra pesava, isso é que segurava. A gente fazia de tudo para que a coisa continuasse dando certo. Não é só uma pessoa que manda aqui, outra ali. Então, essa união, acho que foi o que manteve muito a estrutura do grupo corpo e manteve o grupo corpo crescendo. Rodrigo, vamos aproveitar um pouco, então, para ver um VT sobre essa história tão bonita de sucesso do grupo corpo. Vamos lá. 40 anos depois, já são quase quatro dezenas de espetáculos. Os espetáculos, unidade, na diversidade, o corpo se torna uma referência reconhecida no Brasil e no exterior. O DNA dos pederneiras se fortalece na trajetória do grupo. Paulo é diretor artístico e cenógrafo. Muitos dizem que é o mais organizado de todos e que os espetáculos do grupo começam praticamente dentro de sua casa. Meticuloso, sua marca está presente em todas as fases do espetáculo. Miriam é ensaiadora e coordenadora do projeto social Corpo Cidadão. É ela que costuma repassar aos novos integrantes o que aprendeu nos 23 anos como bailarina da companhia. Pedro é engenheiro e diretor de palco. Deve-se a ele a bem cuidada técnica do grupo. Gabriel, filho de Rodrigo, é seu parceiro nos bastidores. Rodrigo é o coreógrafo residente, responsável pela criação e desenvolvimento do estilo de dança do corpo. É dele a gramática e a sintaxe dos movimentos. José Luiz deixou a medicina e é o fotógrafo oficial do grupo. E Marisa, ex-bailarina, é a única que não está no Brasil. Vive hoje na Alemanha. Além da família, fazem parte da equipe dois membros indispensáveis. A arquiteta Freusa Zeckmeister, que concebe os figurinos desde o princípio dos anos 80. E o artista plástico Fernando Veloso, que também já foi figurinista do grupo e há muitos anos responde pela cenografia. Então, uma breve história do que representa o grupo corpo. O que me chama a atenção aí é esse trabalho que vocês fazem com esses jovens carentes ou de comunidades. Isso tem dado bons resultados? Ah, tem, tem. Muda, eu acho que ajuda muito a mudar para muito, muito melhor a vida dessas pessoas que têm um horizonte aqui. Algum jovem acabou sendo incluído no grupo? É, hoje a gente tem um bailarino que veio da ONG, começou na ONG, no Corpo Cidadão, e hoje está na companhia, é um membro da companhia. Mas tem vários outros bailarinos também que estão em outras companhias e tal. E a ideia é um pouco mais do que formar bailarino ou formar músicos também, que eles têm aula de música também, é mais uma ideia, pode ser meio pretenciosa, eu acho até que é, mas é educação através da arte. Essa é a ideia principal do Corpo Cidadão. Uma das características importantes para a dança é construir público também. É muito importante construir público, porque a dança não encontra muitas formas de contato com o público. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande ainda em políticas públicas para a dança. Então, uma iniciativa como essa é uma iniciativa que ajuda a sensibilizar todo mundo que entra em contato com essa educação para a arte, transformá-los em públicos. Não importa se eles vão ser bailarinos ou não, mas com certeza eles poderão vir a ser público de dança, público de orquestra, público que vai ao museu. Ou seja, eles poderão ter uma possibilidade de virar público de cultura, que é um dos traços mais difíceis que a gente tem no Brasil. Justamente para que as companhias possam sobreviver, elas precisam de público. E para público a gente precisa formar o público. Como a gente não tem as políticas públicas, as próprias companhias fazem esse ativo. E que fazem esse tipo de trabalho, exatamente. Não precisamos de trabalho, da verdade. Meloni. Eu queria pegar o gancho nessa questão das políticas públicas. Há pouco a gente falou sobre o problema de patrocínio, né? E após a série de escândalos que envolveu a Petrobras, todo o campo da cultura sofreu com isso. O que você imagina para além desse modelo de patrocínio cultural? O que mais que a gente precisa para implementar a política pública para a dança hoje no Brasil? Modelo de fomento, modelo de formação de público. O que mais que você imagina e eventualmente tem até se engajado em alguma dessas questões? Olha, a participação do poder público eu acho que é fundamental. Não existe uma companhia de dança que não tenha um patrocínio. Então, através de leis como Lei Rouanet e tal, eu acho que isso já é uma grande coisa. Já é uma grande participação. Eu acho que teria que existir mais um envolvimento maior do poder público no sentido de chegar até as empresas e falar ó, olha aqui, olha aqui a fila harmônica, olha aqui o grupo corpo, olha o grupo galpão, olha, sabe, fulano, cicrano. Para cobrar uma participação maior dessas empresas na criação de arte, na criação de cultura nesse país. É que as pessoas, você, eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas não têm a menor ideia da importância da arte e da cultura de uma maneira geral. Sabe, é sempre legada a segundo, terceiro plano e tal, você faz a balé, que coisa, né? Não, é sério, é muito sério. Eu acho que é mais nesse sentido. Do poder público participar mesmo, cobrar das empresas particulares, opa, isso, sua parte. Quando é que você vai fazer? Onde você vai fazer? E também o que a Helena lembrou, é o papel da educação, né? Que é muito importante. Também a gente podia pensar nisso que você está falando, Verônica, de uma certa responsabilidade que não é assumida no nosso país com relação a quem já faz para poder continuar fazendo. Então, a responsabilidade que é do poder público, ou seja, é de quem está no governo com as leis que garantem a possibilidade de quem já faz, já fez, já provou o que faz. Para que possa continuar fazendo. E não a cada ano precisar começar como se fosse do zero, porque não tem zero. E são inúmeras as companhias que, como o Grupo Corpo, não são respeitadas na sua trajetória, porque elas precisam, a cada ano, começar como se elas estivessem do zero, pedindo como quem precisasse, como quem ainda não fosse uma responsabilidade nossa dar sem pedir, porque não é dar. É financiar o que precisa ser continuado. Inclusive para o desenvolvimento do país, da sociedade, do cidadão, né? Porque você tem que, isso que a Helena fala, não atinge só o balé, atinge o teatro, atinge a música, atinge a educação. É um país que vive esquecendo da sua própria história recente, né? Imagina, né? Então, assim, quando você sai e vê, eu percebi que você se emocionou na hora que eu perguntei como é que era a receptividade que vocês tinham, que vocês têm no exterior. Você ficou emocionado, porque você certamente lembrou de muita coisa bonita que você viu lá fora e falou, puxa... É muito impressionante. E como foi duro chegar e me apresentar e ser reconhecido fora do Brasil, né? Eu acho, assim, que nesse sentido o Grupo Corpo, ele conseguiu sobreviver esses 43 anos muito... É o Brasil que deu certo. É. A gente ouve muito isso. A gente ouve muito isso. Então, assim, não tem que pedir nada, quer dizer, é uma obrigação do país estar atento não só com vocês, mas com outros grupos que querem surgir e que têm, né? O que você... O que você estava falando ali com o André? Dessa dificuldade de você ver companhias surgirem, são companhias às vezes importantes e ao longo do tempo elas viram fumaça. Porque, André, desculpa, eu te cortei. Não, não, eu só percebi o seguinte, quer dizer, em algum momento, algum governo conseguiu dar um pouco de paz para vocês? Uma chance de trabalhar mais sossegado? Olha, todos os patrocínios que a gente tem, não todos, a grande maioria é através de Lei Rouanet. Isso aí já é. Já é, porque Lei Rouanet é dinheiro público. Isso a gente tem que ter muito, muito claro na cabeça. Lei Rouanet é dinheiro público, é dinheiro, é imposto que o governo abre mão, né? Mas agora, por exemplo, atualmente o governo de Minas é um dos patrocinadores do Grupo Corpo. O governo de Minas é, junto com o Petrobras, com o Itaú e tudo mais, são vários, na verdade. E as empresas brasileiras estão focadas na cultura, você acha? Não, não, não. Falta muito. Falta muito. É um trabalho muito difícil de se fazer, de conseguir convencer as empresas a realmente participar. Participar de forma efetiva da cultura. Sabe, normalmente é uma coisa assim, tem uma verba ali que vamos distribuir essa verba, dar um jeito aqui, só para não dizer que nós não fizemos nada. Mas não existe um olhar com a importância que a coisa tem, não existe esse olhar. Não existe a vontade também. Existe um modelo, fora esse modelo de dependência dos governos, do poder público, ou a cultura sempre precisa desse... Eu não conheço, eu não conheço em país nenhum. Talvez a Helena conheça, conhece mais que eu, mas eu não entendo. Em inúmeros estudos, é sempre um tripé. É. Poder público, empresariado, ingresso. Empresariado, exatamente. E ingresso. É sempre esse tripé. Tem que ser isso. Porque qualquer companhia de dança no mundo, tem que ter um suporte. É muito consolidada, não precisaria desse suporte público, mas precisa, porque ela tem que... Precisa, não tem jeito, porque os gastos são enlouquecedores. Para você fazer, a gente, sei lá, citar exemplo, a gente lota o Teatro São Paulo, assim, do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, são dois mil e tantos lugares. Você lota aquele teatro, mas você tem gastos que são... Você tem passagem para 32 pessoas, você tem diária para 32, você tem hotel para 32 pessoas, você tem gastos com produtores locais, você paga 30% para o teatro, da bilheteria para... No fundo, no fundo, você não ganha dinheiro. Você zera. É uma coisa que as pessoas não veem dessa forma. Quando abre a cortina, a gente imagina que uma companhia, ela é feita só do bailarino, do coreógrafo, do cenógrafo, do figurinista, tudo que está do músico, tudo que está ali. A gente não sabe tudo o que tem para aquilo estar ali. Exatamente. Tem uma porção de coisas para aquilo poder estar ali. E você, Adelio, está demonstrando uma preocupação muito grande em relação a esse tema, apesar de não estar ligado diretamente nisso. Teve um momento aqui do nosso bate-papo que você disse que você está numa situação confortável, porque você cria, mas você está deixando transparecer que, nesse momento, você está muito preocupado com essa sobrevivência do grupo corpo e da cultura brasileira como um todo. A gente preocupa, tem que preocupar, não tem jeito, claro que preocupa. Mas o que eu disse ali é que eu sou um sujeito, sou um privilegiado, porque no grupo corpo existe gente que se ocupa disso, e gente muito competente dessa área. Eu não me meto nessas áreas. Eu não sei de dinheiro, eu não sei nada disso. Agora, eu tenho toda essa estrutura por baixo para fazer o que nós fazemos. Então, o que é fundamental. De que maneira, Rodrigo, vocês têm se preocupado com as novas tecnologias? O que ela pode permitir para a dança, não só na comunicação com o cidadão, mas também com produções que utilizem esse avanço que nós temos? A gente não costuma utilizar muita tecnologia em cena, logicamente, internet, essas coisas hoje é fundamental. Mas a gente não costuma muito, não. A gente não existe muito efeitos nos espetáculos do grupo corpo. Não existe efeitos com, sei lá, tipos de aparelhos que são altamente tecnológicos, não sei o quê. Esse tipo de coisa é mais usado em show. Ou mesmo, quando eu digo show, sei lá, Cirque du Soleil e essas coisas, eles usam muito. Eu já até trabalhei com o cara. Mas no grupo corpo a gente não. É dança em um estado mais puro. Mas tem uma coisa muito interessante que o grupo fez em tempos recentes, que é, a cada nova criação, nós, público, podemos acompanhar na internet o que ele está fazendo na sala de ensaio. Ou seja, é a tecnologia para formar o público para a próxima obra. Eles acompanham a obra. Exatamente. Teaser, exatamente. Em tempo real ou é gravado? Às vezes em tempo real também, mas a maioria é gravado. É interessante isso. É, são, são... É a tecnologia aproximando a gente deles. E como é que você faz essa chamada? Você chama como? Tem um... Lá no site. Pelo próprio site. Lá no site. Exatamente. E a gente vai lançando vídeos. Porque à medida que a peça vai sendo criada, a gente vai lançando vídeos dessa peça, dela sendo criada, de como a coisa vai se desenrolando. E é uma espécie também, uma maneira de passar um pouco do aprendizado do grupo para novos grupos, para pessoas que estão interessadas na dança. É. Vai qualificando um pouco o nosso olhar. A gente já vai qualificando o olhar, vai aprendendo um pouco o que está acontecendo, que depois a gente vê em cena. André? Rodrigo, uma pergunta mais local. O grupo Corpo nasceu em Belo Horizonte e ficou em Belo Horizonte. Hoje, depois desses 43 anos, como você acha que o grupo influencia a cidade e a cidade influencia o grupo? Olha, hoje o grupo Corpo tem um grande nome, né? Tanto Belo Horizonte quanto no país inteiro e fora, inclusive. O que eu sinto hoje, falando de hoje, é que a cidade tem um orgulho muito grande de ter o grupo Corpo aqui, do grupo Corpo ter nascido aqui. Agora, o que eu acho importante também, muito importante, é o grupo Corpo ter nascido, a Helena comentou isso, foi a primeira companhia fora do eixo Rio São Paulo que apareceu, mas o grupo Corpo ter nascido aqui, eu acho que nos possibilitou, porque nos anos 70, Belo Horizonte era uma cidade muito mais pacata, muito mais tranquila, nos possibilitou olhar mais para dentro do que nós estávamos fazendo, uma dedicação maior do que eu acho que seria possível se tivesse nascido em São Paulo, por exemplo, que a cidade é mais dispersa, é mais... Então, eu acho que isso foi fundamental, porque a gente nunca nem pensou, nunca passou pela nossa cabeça sair de Belo Horizonte. Mas isso eu acho que foi fundamental, essa concentração maior em cima do que nós estávamos fazendo, do que nós estávamos querendo fazer. Isso foi fundamental e a cidade foi muito importante para isso. Sob esse ponto de vista, como que se vê o papel cultural de Belo Horizonte? Uma cidade que tem grandes grupos de teatro, tem grandes músicos... Tem grupos de teatro, tem músicos... Como que é esse papel hoje? Já saímos desse eixo Rio-São Paulo, hoje esse eixo já está pulverizado por várias capitais e cidades do Brasil todo. Como que você vê o papel cultural da cidade? Eu acho que Belo Horizonte hoje é quase que um celeiro mesmo de criação, de produção cultural. Acho mesmo. Concordo. É mesmo, mesmo, né? Se a gente falar de tudo já, desde o que veio lá do Clube da Esquina, do que esse pessoal fez. Esse pessoal influenciou o Brasil inteiro. O Grupo Galpão, o Giramundo, que a gente tinha... Genial, né? Continua aí e tudo, apesar do Álvaro não estar mais aí. Grupo Corpo... Uma literatura muito potente. Exatamente. É incrível. Belo Horizonte eu acho que é um celeiro mesmo. É uma cidade que tem uma produção cultural muito intensa, muito intensa, muito forte. E ela é valorizada à altura? Acho que é. Acho que é. Eu acho que é. Lá de fora, das pessoas que vêm lá. Hoje as pessoas vêm Belo Horizonte com olhos completamente diferentes. Eu acho que sim. Rodrigo... Se é que foi isso que você perguntou. Rodrigo, nosso tempo terminou. Ah, que pena. Passou rapidinho. Pois é. E o Voz Ativa, que é uma produção da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, em parceria com o jornal É o País Brasil, fica por aqui. Quero agradecer ao Rodrigo, a todos os colegas que participaram desta entrevista, a você que nos assistiu. Nós voltamos na semana que vem com um outro Voz Ativa, dando voz ativa para um outro personagem, um programa republicano e democrático. Até lá. Voz Ativa Roda gigante A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar para ver. A gente quer ter voz ativa Obrigado.